Flávio de Oliveira da Silva, guitarrista da banda Afrocidade, conhecido como Falsilva, morreu depois de ser espancado na noite de sexta-feira, 25 de maio, em Camassari na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ele tinha 32 anos. As informações são do G1. Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas o caso será investigado quarta delegacia de homicídios de Camassari. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte. A banda lamentou a morte precoce do artista. Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão, publicou o perfil. Famosos como Luedi Luna, Fabcrio Boliveira, Lumena Aleluia e o ex-BBB Lucas Pisani lamentaram a morte do artista. Legenda Adriana Zanotto